Você foi esculachada naquela faculdade que eu não me lembro mais... Uniban. Como é que é? Uniban. Existe, ainda. Não existe mais. Você acabou com a faculdade. Você deu um processo na faculdade, ela tomou todo o dinheiro da faculdade. Ela ganhou a nota preta. Na faculdade ela ganhava a nota vermelha, mas ali ela ganhou a nota preta. Acabou a faculdade? É, agora virou o nome. Mas a gente não precisa falar pra não fazer propaganda de graça. Foi em que ano aquilo? Foi em 2010. 2010 começou a tua vida. Começou a minha vida artística. Antes de 2010 você fazia o quê? Eu trabalhava num mercadinho, trabalhava como recepcionista e caixa do mercado. Mercadinho? Mercadinho de vila, assim. Uma vida bem simples, bem, 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 tranquila. Eu ganhava 500 reais por mês, assim, e me sustentava e vivia com isso. E aí como é que foi essa história? Você passou na faculdade, foi no primeiro dia da faculdade, eu não entendi. Até hoje eu não entendi. A gente sabe os fatos, mas não sabe. Eu também tinha bagunça, mas eu não sei. Eu não entendi. Não sei se você estava com um vestido, uma mini saco, cor de rosa. Era um vestido. E eu vi no Jornal Nacional todo mundo te xingando, não entendi nada. O que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu saí do ensino médio e meu pai falou, olha, você precisa fazer uma faculdade. E eu falei, eu não tenho condições de pagar integral. Então eu pagava metade e o meu pai me ajudava a pagar a outra metade. Eu escolhi turismo por ser muito comunicativo, como uma boa geminiana, adoro falar. Falei, bom, vou trabalhar com turismo, é uma coisa que eu gosto, vou conseguir viajar, conhecer pessoas. E fui pra faculdade. Só que eu era muito bagunceira, sou até hoje. Tinha quantos anos, gente? Eu tinha 18 pra 19. 18 anos. Então eu era amiga dos meninos. A gente sempre, na hora do intervalo, ia jogar um bilhar, tomar uma cerveja. Eu sempre fui essa mulher assim, que gosta... Moleca, meio moleca. Eu gosto de estar com os homens, já que eles me servem melhor. Entendi. Já estou entendendo. Estou entendendo. Então eu sempre gostei muito de andar com os meninos, sempre tive esse espírito. E isso acabou causando um pouco de revolta nas meninas e numa galera. Inveja. É. Foi no primeiro período, logo você entrou na faculdade? Foi, foi no primeiro ano. Primeiro período. Eu entrei em fevereiro, aconteceu em agosto. Tá. E aí eu fui hostilizada. Foi uma humilhação enorme, terrível. Por conta do meu jeito, porque eu era muito extravagante. Mas como foi o momento? Você estava no pátio e você estava conversando com alguém e de repente as pessoas começaram a te ofender do nada? Você falou alguma coisa? Você deu um discurso? Não. O que que aconteceu? Você estava beijando alguém? Você estava se esfregando alguém? Não. Só que nada... Nada. Como foi? Algumas pessoas incomodam só do fato de existir. É verdade. Porque de repente você age de uma maneira que as outras não agem. Você choca muito. Então eu sempre fui uma mulher extremamente empoderada pra frente. Eu falo de sexo, eu falo de putaria. Se você falar, vamos no puteiro bebê, eu falo, vamos agora. Eu adoro, inclusive. Então isso assusta algumas pessoas, incomoda. Algumas mulheres falam, essa mulher, ela não me representa. Mas você já falava isso antigamente? Ou você se tornou essa pessoa? Sempre foi assim. Isso é a essência. Você não pode se tornar uma mulher livre. Você nasce com essa liberdade. E ela tem um preço. E eu pago até hoje. Então ali na parada você falava muita sacanagem, muita putaria e tal. Aí um começou a gritar, é, vestido rosa, você até é puta. Porque os caras começavam... Sim, eu fui chamada de puta pela faculdade inteira. A faculdade toda que tá puta, puta. Mas eu sempre andava com os meninos. É que nem eu tô falando. As meninas ficavam no grupinho falando de maquiagem. E de homens. Eu ficava com os caras jogando milhares e tomando cerveja no bar. Eu sempre tava com os meninos. E nunca fiz questão de ter amizade. Eu tinha uma amiga mulher só, pra falar que eu não tinha nenhuma. Tinha só uma amiga mulher. O resto era tudo homem. O que você sentiu quando o pessoal todo gritava você de puta, puta, puta? O que você sentiu? Você ficou em depressão? Não. Você ficou... Aquilo foi o... O que você sentiu? Eu senti o peso do machismo, né? Porque... E se eu fosse puta? Qual o problema em ser puta? É, com certeza. Não há problema nenhum em ser puta. Inclusive, é a profissão mais antiga do mundo. A questão de você julgar uma mulher pela roupa dela. Pela forma que ela se posiciona. Pela forma que ela fala. Se for assim, eu tô com um decote enorme. Meu batom vermelho. Vão me julgar por isso? Então, é o julgamento. Foi o que me pesou. O que machucou foi o julgamento das pessoas te julgarem pela sua imagem. De repente, você estava com uma roupinha curtinha. E as pessoas saem xingando as pessoas. Que realmente deve ter sido muito triste. Não me xingar, mas me desqualificar como mulher. Tentar tirar o meu valor como mulher por estar com um vestido curto. Como eu estou agora... Preconceito, né? É preconceito com uma mistura de machismo. É um machismo estrutural que tá aí. É um machismo estrutural que tá aí. É um machismo estrutural.